Uma notícia está chegando lá do Maranhão Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Veio do vento que soprava lá do litoral De Fortaleza, de Recife e de Natal A Boa Nova foi ouvida em Belém Manaus João Pessoa, Teresina e Aracaju Ir lá do Norte foi descendo pro Brasil Central Chegou em Minas, já bateu bem lá no Sul Aqui vive um povo que merece mais respeito Sabe belo é o povo como é belo todo amor Aqui vive um povo que é mar e que é ri Seu destino é um dia se juntar O canto mais belo será sempre mais sincero Sabe tudo quanto é belo será sempre de espantar Aqui vive um povo que cultiva a qualidade Seu mais sábio que quem o quer governar A novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais que por causa no Sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil Que vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia vem chegando lá do interior Não deu no rádio, no jornal e na televisão Ficar de frente para o mar de costas no Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia está chegando lá do Maranhão Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Meio do vento que soprava lá do litoral De Fortaleza, de Recife e de Natal A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus João Pessoa, Teresina e Aracaju E lá do norte foi descendo pro Brasil central Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul Aqui vive um povo que merece mais respeito Sabe belo é o povo como é belo todo amor Aqui vive um povo que é vale, que é rio Seu destino é um dia se juntar O canto mais belo será sempre mais sincero Sabe tudo quanto é belo será sempre de espantar Aqui vive um povo que cultiva a qualidade Ser mais sábio que quem o quer governar A novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil Que vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia vem chegando lá do interior Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Fica de frente para o mar de costas no Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país A novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil Que vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia vem chegando lá do interior Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Fica de frente para o mar de costas no Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país Fica de frente para o mar de costas no Brasil Fica de frente para o mar de costas no Brasil